Fala galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Olha o barulho do carro passando Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes Já peço que deixe o like, se inscreve no canal, ativa a notificação aqui Comenta muito se vocês gostarem desse vídeo Ou melhor, é meio ambíguo isso aí, mas enfim Comenta aí já se vocês querem ver uma parte 2 Opa, desculpa, parte 2 Porque esse é o Cantar das Nerds 1 Eu vou fazer uma segunda parte se bater 50 likes nesse vídeo Se não tiver 50 likes, vocês infelizmente não verão tão cedo de novo as Cantar das Nerds Mas então, sem mais delongas, deixe o like, se inscreve no canal, ativa a notificação E bora pro vídeo né galera Pessoal, eu tenho que dizer que vocês tem que chegar na pitanguinha Assim na malemolência do moleque doido, tá ligado? E chegar e mandar essa aqui ó Gata, eu conheço Star Wars e Star Trek Mas eu queria estar com você Mano do céu, depois dessa cantada Se a mina gostar de Star Wars então Pode ter certeza que ela é tua Ela é tua, tá ligado? É nóis Agora vai uma cantada pra todos os gêneros galera Você não precisa ser sua obra e sua mulher Se liga nessa aqui Gata E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto